o salve salve galerinha tudo bem com vocês e galera vocês virem que a atualizou nosso reis e pai se eu já tô aqui da nova ilha aqui galera e já tô atrás da nossa é de 5 galera então só pegar a missãozinho aqui ó tá galera vou falar vocês vão pegar aqui assim pega a missão beleza tem que estar acima do nível do nível pedido tá aí você vai vir aqui direto ó lembra galera se você não deixou aquela que eu tô em busca do vir 5 tal aqui tem um chefão tá aqui na missão do chefão ele é o mas massa v2 já peguei com esse cajado que eu tô aqui é dele tá galera esse casado que eu tô aqui é dele já peguei já dropeu o cajado ó agora que tem que fazer nós tem que solar ele até você pegar essa luz roxa aqui galera para você esparar outro chefão galera isso aí eu já peguei aqui galera eu já vou falar para vocês demora galera demora tá é demorado então foca foca galera foca que é demorado então ela espalma o cara de algo aqui mata ele tá beleza isso aí ó você vem tem que ter que solando ele vai solando ele vai solando ele vai solando o cara não dá mole para ele não é lapada sem dó para dropar esse item tá dropando esse item tem outro chefão tá tem outro chefão é isso aí velho o pior aqui é doido ó matou ele beleza ele vai dropar esse item para você aqui ó beleza ó ele dropou esse item aqui você vai aonde aqui ó ó você vai sair daqui cadê você dropando o item isso aqui é para pegar o que é cinco tá e você vai aqui e o papai entra na e se transformar e o papai vocês gostaram da nossa não tá top né galera esse mapa aqui ó aí você vai subir ó e aí vem aqui em cima tá onde eu tô vindo aqui ó isso tá vendo você vai vir aqui ó tá vendo aqui esse negócio roxo aqui ó você vai usar esse esse que você deu para um chefão lá embaixo você vai colocar aqui tá bom aqui você vai dar para outro chefão ó ó a interagir olhando o dragão galera olhando o dragão cara é o dragão beleza e só lá ele galera só lá ele pode dele só no cara nossa meu dragão aí aí papai matou eu morte pega o cara hein galera vamos solar ele até falar o dragão tá lá ó até ele dropar um item para você o dragãozão velho dragãozão por aí pôr o dragãozão tão bonito né galera ó só no cara aí só no cara não dá mole bernalhão epa tá aí que tô apanhando apanhar de novo em o dedo é forte galera o bicho é forte ai papai ó de novo vamos pegar o cara galera vamos pegar esse cara tem algo vamos solar ele nossa vai velho o caramba o dragãozão forte galera mano do céu o cara é forte hein ai papai coitado de mim olá que tá tomando um couro cara e aí e aí e aí e aí só o cara vem da mole pra ele não nós saber que dragão forte morando e aí vamos lá e trago assim por ti trago e aí 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 o cara é forte galera o cara é forte demais velho o dragãozinho na vez da hora de pegar esse dragãozinho galera aqui é top mas é aquele esquema galera solano até ele de f e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente não aparece energia dele né galera a opa lá nós matamos ele galera aí ó que que vai me ver o pagamento para isso aqui ó olha que que a gente troca galera esse tambor aqui tá vendo esse tamborzinho aqui ó cê dropa do dragão tá agora você vai levar isso aqui aonde ó pega pega com 77 aqui tá vendo lá em cima ó tá vendo aqui mas tá vendo ó essa reta aqui galera e isso daí cara vamos levar lá a gente vai levar ali para aquele morrinho ali ó tá vendo esse tamborzinho aqui isso aqui é para gente pegar o nosso de 5 galera vamos já vai voando com ele ó ó tá vendo só seguir aqui ó já até o destino de lado onde você matou o dragão que dragão o dragão é forte galera nossa velho não vem jogar com o dragão em ó você vai vir aqui tá e tem esse npc aqui você vai falar com ele vai pegar isso aqui e vai falar com ele aqui ó o tamborzinho que você vai usar lá para ele tá bom skip você conseguiu o que o cinco por cento de gemas e 3.000 erpes você aceita aceito ainda bem que eu tinha gemas galera e congratulation você conseguiu libertar o guir 5 galera libertei liberei galera liberei o guir 5 ó olha isso aqui galera lá ó ó engrenagem 5 ali ó ai papai vamos ver aqui galera ó ó olha isso galera olha isso meu pai que top olha ele agora ele sai correndo da 10 da 10 ó ó olha que legal velho entenderam então galera como que nós como que libera o guir 5 aqui é assim galera é assim que libera nossa que são cinco aqui esse cara eu tenho um pouco aqui ó ó a minha idade 5 usei o que vamos descer aqui é bem beleza ó ó vamos lá de novo o transforma olha que transformação top galera ó ó pai papai eu p beleza aí pra tá usando o que usou os cordão o poder dele cara e transformei e não desce tá bugado o p a p e z só e eu não tá aparecendo tá bugado aqui meu negócio em ó ó o z olha isso galera mandou lá embaixo agora outra aqui não aparecendo mas não vou ver eu não entendi cara só tá aparecendo duas engrenagens é mas aqui ganha conseguir liberar o nosso guir 5 aqui galera galera ai papai tô contente velho Beleza galera então isso aqui foi o vídeo espero que tenham gostado da nosso guir sic aqui do nosso ó que bonitão galera tá show de bola hein ó o meu PC não consegue ó olha lá ó olha que bonitão aí ele ele rá 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 ele sai andando rá 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 o bonézinho dele aí que bonito cara eu gostei galera beleza então é assim lembrando galera para você você liberar o que você tem que liberar o agir 2 e agir 4 tá onde você tá tem que chegar aqui na agir 4 já liberado com a fruta do como como esse aí você vai faz o que faz o que eu falei galera até do pai tá já professor você é difícil cara é difícil pegar lá o olho roxo é difícil mas vocês conseguem eu consegui eu consegui beleza então não esqueça aquele laicão e é nóis galera ai papai Deus abençoe